Esse é o podcast Menche, o lado bom da vida, um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram e também no Spotify. Seja muito bem-vindo ao podcast Menche, eu sou Rodrigo Boss e hoje vou entrevistar André Farias, CEO do Xperia City Club Nordeste, filântropo, sempre muito atuante em projetos de impacto social, um cara apaixonado por música, viagens e pessoas. Não é isso, André? É isso aí. Cara, obrigado pela sua agenda, por ter vindo aqui para o podcast Menche. Eu já queria começar provocando você, para quem ainda não lhe conhece, que está lhe vendo ou lhe escutando, que você definisse por você mesmo quem é André Farias. André Farias é um jovem profissional e com uma energia ininterrupta de trabalho para ser útil à cidade, ao Estado, principalmente à nossa região como um todo e sempre pensando no que pode trazer de valor para a comunidade empresarial e que, de fato, resulta em valor à sociedade como um todo. E você em fazer esse trabalho, muito bem feito, há 10 anos já, não há década, né? Basicamente, está representando sobre isso. Profissionalmente, sim. Profissionalmente, né? Porque até na questão dos impactos de projetos sociais, da parte de filantropia, você está desde 16 anos de idade, né? É. Mas falando um pouco da parte corporativa, profissional, você atuava numa empresa anteriormente que já tinha uma estrutura de projetos corporativos, de network, de encontros entre empresários. E aí você passou cinco anos lá, né? Mais ou menos seis anos. E aí você sai para assumir um cargo importante como CEO do Express Club Nordeste. Tendo a capital Recife, em Pernambuco, como a matriz, digamos, aqui e você faz projetos no Nordeste todo. Mas de onde é que surgiu essa ideia de vou trazer o Express Club para o Nordeste e vou... Vale a pena vir para cá? Eles já eram muito atuantes lá no Sudeste, né? Como é que surgiu esse casamento para você assumir esse cargo de CEO? Eu já fazia trabalhos de impacto social desde muito cedo, onde eu tinha que captar recursos com empresários. Então, eu construía campo de futebol, reformava quadra, reformava refeitório, arrumava dinheiro com consulado. Eu só não ia atrás de emenda parlamentar, nem ia atrás de dinheiro de político, nem de Brasília. Mas eu ia atrás de dinheiro de recursos privados. Então, de certa forma, eu estava antes da minha maioridade, já aprendendo a captação e a lidar comercialmente com as pessoas. E eu fazia isso como um hobby, tá? Era uma brincadeira, era uma brincadeira porque eu adorava fazer isso. Então, eu lembro da católica, eu estudava na católica, fazia direito. E eu saía da aula porque eu não gostava muito do curso. Minha alegria era servir, era fazer os trabalhos sociais, era pegar o carro, arrumar brinquedo para o Natal, arrumar presente de Páscoa para os meninos. Era ir ver professor, arrumar professor para dar aula de música. Eu gostava disso. E, ao mesmo tempo, eu estava reunindo jovens que eram filhos de muitos empresários e trazendo um pouco de utilidade na vida deles, na rotina deles, porque naquela idade eu via que muita gente não usava muito bem o seu tempo, somente não fazia trabalho social da forma que deveria fazer. Então, eu tinha núcleos de estudo, eu recebia na casa de amigos, pessoas para pautas, a cada 15 dias eu fazia reuniões de estudo para impacto social. Então, eu trazia empreendedores sociais, eu trazia pessoas para falar de valores cristãos, de valores do reino, de valores de servir, de justiça social. Então, eu aprendi a liderar primeiro no social, na filantropia. Que é a melhor forma de liderança, porque geralmente você faz isso quando você está rico já. Quando você já alcançou o pódio empresarial, quando você está na Forbes ou já saiu na capa da Exame, aí você começa a criar seus institutos para apoiar arte, cultura e música. E eu comecei a fazer isso humilde, ali na classe média baixa, que é de onde eu venho. Mas já com a visão de futuro. Mas já com a visão de como é que eu posso criar valor na sociedade e oferecer à sociedade, já que Deus abençoa tanta gente, porque eu não posso, desde novo, usar meu talento de comunicação. Então, eu já usava esse talento. E isso foi motivo para que eu estivesse sido convidado na organização da estrutura do grupo Dória, lá do João Dória, do LIDE, lá com o Dryton, quando ele me convidou para fundar o LIDE Futuro e liderar os jovens líderes, porque ele viu em mim os valores que eram necessários para montar um trabalho e ser levado a sério. Que era comunicação, capacidade comercial, necessidade de ser útil e relevante à sociedade e uma capacidade que eu aprendi a ter, que é de não ser muito ansioso com as pessoas e lidar respeitando os seus espaços, mas sendo útil para elas. Então, em tese, eu fui trabalhar naquele meu primeiro trabalho profissional com as lideranças empresariais, de aglutiná-las, reuni-las e conhecer, de certa forma, as famílias empresárias do Estado, em virtude de eu ter tido uma agenda ininterrupta de trabalho social e eu poder ter criado ali, de forma profissional, uma agenda de aglutinação empresarial. Passei seis anos fazendo isso, fazendo isso aos olhos empresariais, eles dizem que bem, e, de certa forma, tudo tem seu tempo, de término e de início. Então, eu não me via mais naquela estrutura empresarial, eu me via numa necessidade de construção de outras coisas, porque o meu estilo, a minha personalidade, o meu jeito, talvez, do que eu acredito enquanto sofisticação de trabalho, de entrega, eu precisava criar algo que tivesse mais o meu jeito. Então, eu precisei criar outra coisa, foi quando eu observei na estrutura nacional de trabalhos o que é que eu poderia conduzir na minha região que fosse menos concorrente possível ao que eu fazia e que as pessoas olhassem e dissessem, poxa, mas isso é muito diferente. Eu vou fazer parte disso também, então. Eu entendo que há um espaço aqui que ele ocupou que ninguém ocupava. E eu não via esse espaço ser ocupado, principalmente de agendas que envolviam experiências, cenografia, bom cardápio, talheres de prata, uma música diferente, num ambiente onde você unia a sofisticação do cardápio com a cenografia e nomes poderosos que eu não via passando mais por aqui, eu não via passando por aqui. E que a comunidade empresarial pudesse entender que isso é talvez uma recuperação do apogeu que Pernambuco sempre viveu no Nordeste, onde haviam as grandes excepções empresariais da alta sociedade, mas que eu acho que faltava propósito. Lá no passado você tinha as grandes excepções empresariais na casa, de usineiros, de grandes famílias, mas talvez faltasse um pouco do propósito de receber para quê? Às vezes é para receber um governador, um ministro, um secretário, um presidente da república. Mas por que não fazer isso? Para receber um Nizanguanás, um presidente da Cozã, para receber uma família em ascensão como a família Marcos da Cimede, para receber um chefe de cozinha estrelado, Estrela Michelin, ou para receber um estrategista de comunicação, ou muitas vezes uma mulher poderosa que está no topo do mundo empresarial brasileiro. Então, para criar esse motivo para que essas pessoas peguem, por exemplo, um jato privado para passar dois dias em Recife, isso custa caro para essas organizações, eu preciso que essas empresas entendam que faz sentido para elas investirem seu tempo, energia e recurso para passar dois dias numa cidade que não é 30% do PIB nacional, como São Paulo. Então, por que essas pessoas vão passar dois dias em Recife para ir para jornal local, para ir para evento privado e para ir para um evento para falar com todos os empresários? É preciso que haja uma narrativa completa e que eles entendam que Recife, apesar de não ser a principal potência econômica do Nordeste que nós perdemos para o Ceará, tem uma capacidade, assim como o Ceará tem de PIB, nós temos de influência, transformação política, capacidade de relevância de arte e que a comunidade empresarial aqui, ela é preparada e com relevância suficiente para fazer com que um Guilherme Benchimol ou que um Wilson Ferreira, presidente de uma Vibra, de um Eletrobras, um presidente de um XP ou um presidente de um BS, passa dois dias aqui. Então, defender isso a Faria Lima não é uma coisa simples, mas quando a gente tem entregas ininterruptas ao longo de anos, a gente consegue, com um portfólio montado, chegar num evento como um evento de Forbes ou de outros que eu acabo participando internacionalmente, ou aqui Person of the Year em Nova York, homenageia sempre o homem do ano, esse ano vai ser o Alexandre Birman. Então, eu estou sempre 15 dias por mês lá, seja em São Paulo ou fora do país, apresentando o Estado, sem ser político, sem mandato, eu apresento o Estado como uma pessoa privada e dizer, eu estou como embaixador de Pernambuco, no mundo privado, dizendo que é bom para você ir a Recife e você vai receber a melhor recepção possível. Eu entrego valor aos meus associados, que pagam anualmente para participarem do Experience Club, eu trago valor aos nossos patrocinadores, eu trago valor à cidade, porque eu dou um presente à cidade, de fazer com que um empresário poderoso, que é inspiração e capa de uma revista de negócio nacional, passe por aqui e eu levante a autoestima econômica da região. Ao mesmo tempo, eu faço com que o Palácio do Governo e a Prefeitura do Recife observem que estão fazendo um papel que também é deles, e aí eles se colocam à disposição para jantar, para receber, para estar presente nessas agendas. Também ajudando também? Ajudando também, fomentando o negócio do Estado, como foi a vinda agora de Rubens Ometo da Cozã, quarto homem mais rico do Brasil, dono de 30% da Copa Gás, nessa agenda que envolveu a vice-governadora e a governadora durante dois dias aqui, com o alto empresariado local. Ao mesmo tempo, eu mostro que Recife, ele pode ser grande de novo. E a gente não pode depender de João Campos e de Raquel Lira para falar isso. A gente tem que fazer a nossa parte, porque eles estão fazendo a deles, mas eles precisam de nós para fazer a parte também. Complementação, né? A complementariedade. Então, eu deixei muito claro que não sou agente do poder público e privado. Eu acho que isso é um papel que cabe à organização que eu trabalhei, por exemplo, entre outras organizações, como a Atitude Pernambuco, que é um grupo de grandes empresários, dos 30 principais. É um papel que cabe à Câmara Americana também, não é um papel que cabe ao Experience Club. Só que, quando nós trazemos pessoas muito poderosas, eu não posso deixar de convidar também o poder público. Mas eu não vou criar projetos de pesquisa, não vou financiar projetos de requalificação de estrada ou de mudança de mobilidade urbana. Isso não cabe a mim. Isso é um projeto mais técnico com o governo. O Experience Club tem o papel de buscar gerar experiências em eventos corporativos e fazer com que esses acionistas e esses CEOs possam se sentir felizes ao irem a um evento que tem um jeito social de ser feito. Ou seja, tem entretenimento, energia, alegria. Parece que está indo para um evento de família ou para um evento que ele vai feliz com a mulher dele ou com o marido ou com o filho. É claro que todo mundo, de fato, começa a se conhecer. Se conhecer de uma forma mais leve. E o intuito não é o negócio em si, né? Mas está tendo negócio. Isso é um network intencional, claro, mas vai gerar negócios, mas sem esse intuito de vou lá para fazer negócio. Vou lá para poder ter uma experiência, né? E foi por isso que eu fui buscar o Experience Club para ser meu parceiro nisso. Excelente. E nessa busca, esse ano, 2024, você faz quatro anos como CEO aqui no Nordeste. Mas você buscou isso em 2020. Foi. No meio da pandemia, como é que foi trazer para cá, para Recife, para Pernambuco, contactar grandes empresários na iniciativa pública e privada, sem ter evento corporativo? Porque você vive de evento presencial. Como é que foi esse desafio? Quando nós montamos em 2020, eu tinha saído lá antes da pandemia e eu passei uns dez meses sabático, assim, porque foi um sabático forçado por causa da pandemia que foi decretado do estado de... E eu ia montar um projeto com a Forbes, inclusive, que era um projeto editorial e, ao mesmo tempo, de poucos eventos de premiações locais. Mas com a pandemia mudou tudo e houve várias necessidades de adaptação. E aí eu passei a pandemia inteira fazendo o que eu mais gostei de fazer a vida toda, que era fazer o bem. E era fazer um trabalho, os meus trabalhos sociais. Eu montei uma campanha chamada Todos Juntos. Essa campanha arrecadamos dois milhões e meio de reais em três meses para ajudar as pessoas mais favorecidas na época da pandemia. E eu estava fazendo o que eu mais gostava, que era juntar as lideranças empresariais para leiloar vinho, venda de produto de luxo, estava leiloando peça, acervo mobiliário. Você mantinha ainda o seu network? Eu, na verdade, nessa época, eu fiz mais network em três meses do que eu fiz em cinco anos trabalhando. Porque eu consegui fazer com que as lideranças parassem para servirem ao nosso projeto, porque o nosso projeto era um projeto de arrecadação para todo mundo. Então, todas as noites, de terças e quintas, durante três meses, eu fiz leilões de safras exclusivas de vinhos, onde nós arrecadamos meio milhão de reais só com vinhos que foram doados por toda a comunidade empresarial. Então, a gente recebeu doações de empresários em Miami, que moravam em Dubai, que moravam em Nova York, a família do grupo JCPM, a família Fernandes Vieira, a família Brenan, todos foram doadores de vinhos, assim como outras 40, 50 famílias. Então, eu passei três meses fazendo mais networking e fazendo bem do que eu fiz em seis anos, que é a união da filantropia com o mundo corporativo, que muita gente não sabe fazer bem isso. E é preciso ter um tom certo para não parecer que se pede muito, mas que se pede porque é necessário pedir, como pedir. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer Rodrigo Lives no Instagram. E essas lives no Instagram eram lives que eu sentia, mais uma vez, que o Pernambucano, que era influente, vários que tinham muitos seguidores nas redes sociais, aqui de Recife, estavam fazendo lives, mesmas lives. Era para ouvir o oftalmologista, era para ouvir o corretor de imóvel falar de como é que é vender imóvel na pandemia. Era ouvir a gente turista falando de como viajar na pandemia. Era ouvir falar de saúde mental, que só se falou de saúde mental. E academia, e como treinar na pandemia. Então, você ouvia todo mundo querendo dar uma aula de como viver na pandemia. E aí, eu abri o Instagram e ouvia, sei lá, 20 pessoas conversando, 30 lives. E é uma audiência para brigar contra as lives poderosas, que eram lives das pessoas famosas, que tinham ao mesmo tempo, dos cantores. E aí, eu pensei, o que é que eu posso fazer, já que eu agora não tenho nenhum bastão de empresa nenhuma, eu estou agora desempregado, entre aspas, né? O que é que eu posso fazer para movimentar o networking que eu tenho, que eu fiz durante esse tempo todo, porque eu viajava para o exterior sempre para ver as pessoas lá fora, porque no Brasil elas são mais difíceis, então lá fora elas estão mais abertas para a gente. Eu já fazia isso desde os meus 24 anos, investia da pessoa física para ter uma relação pessoal com eles, que saísse do corporativo. E aí, o que é que eu pensei? Eu tenho essa relação com muitas pessoas. Por que eu não convido elas para um papo comigo no meu Instagram? Porque uma coisa é tu assistir, Guilherme Benchimol, da XP, conversando com Alexandre Birman da Arezzo. É uma live comum, porque eles são amigos. Outra coisa é tu ver uma pessoa que tu conhece do teu bairro, de boa viagem, que veio da classe média baixa, que é de família da classe média baixa, e que vai conversar com um bilionário brasileiro. Você vai ter o mínimo de curiosidade possível para ver isso. Às vezes você nem quer ver o conteúdo, mas você quer entender como é que esse cara vai conversar com um bilionário brasileiro? O que é que ele vai falar? Como é que ele conhece ele? E como ele conhece ele? Então, essa curiosidade que é a curiosidade de ver pessoas muito poderosas conversando com pessoas comuns do seu naipe, que mora ali perto de você, era o que eu tinha pensado. E aí deu muito certo. As lives estavam dando entre 600 a 6 mil ao vivo, porque eu entrava no Instagram daquela pessoa. Então, eu atraía o seguidor dele e o meu seguidor. E aí, o meu seguidor estava querendo ver o que estava acontecendo. E aí, o que é que eu fiz? Nesse tempo, eu passei dois meses fazendo live. Entrevistei 15 pessoas, dentre elas nove bilionários brasileiros. Rubens Menino, da MRV, dono da CNN, o maior construtor do mundo. Flávio Rocha, um dos maiores varejistas do país, 40 mil colaboradores da Riachuelo. João Apolinário, da Polishop. Luiz Helena Trajano, da Magalu. João Adib Marques, da CIMED, que naquela época não estava o fenômeno ainda que é hoje. Então, existia muita curiosidade em torno do João Adib, porque a CIMED faturava um texto que fatura. E João Adib ainda não era o mega popstar que é hoje, mas ele já era famoso do mundo empresarial. E aí, eu tinha uma relação pessoal com o João, que eu fiz viajando. E aí, eu mandei uma mensagem pra ele. Ele disse, João, eu queria fazer uma live com você pra falar de venda. Pra falar de cultura de venda. Pra falar de branding da CIMED. Dessa marca, desse negócio que hoje tá sendo a CIMED. E aí, foi a live de maior sucesso. Porque todo mundo parou pra assistir, principalmente os jovens. E o João, naquela época, tava sendo descoberto pelas pessoas. Aí, depois surgiu a narrativa de fazer evento com ele em Recife. Montar uma redoma do Experience Club com a família. Segundo, agora eu tô recebendo a filha dele, a irmã dele aqui em Recife. A Carla, pra lançar o livro dela. Eu vou fazer um jantar lá em casa pra ela. Pra 70 mulheres empresárias. Então, essas narrativas surgiram ali da pandemia, da live. A minha amizade maior com o João foi aumentando com ele. E ele entendeu que eu era o parceiro dele em Pernambuco. Quando ele pensa, CIMED em Pernambuco, ele me liga. Precisa tua ajuda aí. Quem é que eu vou contratar de fornecedor? O que é que eu vou fazer com isso? Me dá uma agência. Me indicam a P.A. Eu indiquei Daniela Guzman. Então, eu virei um hub de oportunidades pra algumas marcas que olham pra cá e não sabem com quem lidar. A Companhaga é um exemplo disso. A Luísa, ela me pede algumas indicações, por exemplo, localmente. Como me pede a uma amiga que ela tem local, que é a Rosiana Morim. Então, o que é que eu percebi? As lives foram um instrumento de me devolver uma visibilidade que talvez eu iria perder porque eu tinha saído do ambiente que eu tava sendo exposto. Então, eu tinha acelerado essa visibilidade porque no digital tava todo mundo parado. Isso. Assistindo na audiência e começou também a lhe conhecer, né? E eu estava sem nenhuma marca. Então, ao mesmo tempo, as pessoas achavam que eu só conseguiria mobilizar as pessoas porque eu tava indo em uma estrutura empresarial e não era verdade. Apresentava alguma marca, né? Isso. Tem um sobrenome, né? O que eu quero dizer a todos é que as pessoas não podem depender disso. Perfeito. Se elas acham que elas vão deixar de ser alguém porque elas não estão em uma empresa, elas precisam parar de pensar nisso. Porque elas são fortes o suficiente de criar o que elas quiserem. E se elas têm uma capacidade de articulação pessoal, elas podem fazer isso em qualquer lugar. E sozinhas, muito mais. Porque se você tem energia, trabalho, força, networking, credibilidade e necessidade de pagar conta, você tem uma obrigação que é acordar cedo e trabalhar. Então, o que é que eu vi? Eu vi que eu tinha que sobreviver. Eu tinha que criar a brand. E eu tinha que continuar a minha jornada e a minha carreira. E essas lives foram lives de muito sucesso. Eu entrevistei a Gloria Calil pra falar de comportamento profissional. Eu entrevistei o Ricardo Almeida pra falar de lifestyle. Como é que é vender roupa de luxo na pandemia? Entrevistei o humorista André Marinho. Entrevistei o Carlos Mendes Semenzato pra falar de franquia. Carlos Luiz Adi Martins pra falar de empreendedorismo. Entrevistamos também o Carlos Ferreirinha pra falar de luxo. E o Caíto Maia pra falar de cultura. Então, o meu sócio atual, Ricardo Natalho, do Experience Club, em uma dessas lives ele entrou. E aí eu vi que ele tava interagindo comigo ali. E eu, naturalmente, fui e mandei uma mensagem pra ele. Ele disse, Ricardo, eu tenho interesse a gente conversar sobre o Experience no Nordeste. Eu não tô com pressa, porque a gente tá no meio de uma pandemia. Mas se quiser, pro final do ano, vamos pensar em alguma coisa? E aí ele se colocou de posição. Eu pensei em um modelo de franquia. E ele disse, não, eu não acredito em franquia. Eu acredito em expansão. De você ser o meu sócio no Nordeste. E um sócio justo. Porque você vai mobilizar tudo aí. Então, nós montamos. Eu comando Pernambuco-Ceará. Que é um trabalho que nós agora vamos colocar uma liderança lá. Mas a gente faz dois eventos por ano. Agora a gente vai ter um trabalho maior. Uma agenda mais completa. Uma agenda mais completa. E aí a gente montou um trabalho que ficou muito consistente. Hoje o Experience Club tem 250 empresas. São quase 400 e poucas pessoas participando. Com agenda anual de experiências. Evento de família, como Family Day. Que envolve famílias empresárias. Evento do jantar do ano. Que é o encontro de celebração empresarial. Pra fechar o ano econômico. E a governadora e o prefeito são convidados pra estarem sempre lá. Porque é quando o PIB se reúne pra fechar o ano. Eventos de gastronomia, como o Gourmet Experience. Onde a gente monta 40 bancadas Le Cruze. Pra os empresários e acompanhantes cozinharem com o chefe no palco. Como eu fiz com o Olivier Anquiescia. Com o Alberto Landgraaf. Que é o vigésimo do mundo. Do 50 World Best. Que é o Dom do Tec Rio. E no segundo semestre vão fazer um outro gourmet. Sem o empresário cozinhar. Mas ele jantando a comida do chefe. E os eventos de conteúdo. Que são o CEO Lunch, o CEO Breakfast. Onde eu trago grandes empresários. Pra uma temática de conteúdo. Como eu fiz com o Nizam. Como eu fiz com o Meito Agora. Como eu fiz com os economistas-chefes do UBS Bank. O próprio William Wack, quando veio. Então, a gente ministra uma agenda de conteúdo, experiência e transformação. Isso é muito bom. Isso é inovador aqui no nosso estado. Como você me falou. Existe essa lacuna. E foi muito bem preenchida. Você está aí nesses quatro anos. Nesses primeiros quatro anos. Do Experience Club aqui no Nordeste. Tendo muito êxito. E o que eu percebo nos eventos que eu acompanho. É que você dá palco, digamos, holofote. Para o convidado. Para o anfitrião. Que muitas vezes vem de fora. Mas também tem espaço para o empresariado local. De poder falar e poder se expor também. E mostrar também seus números. Sua empresa, seus desafios, suas conquistas. E isso equaliza até a gente pensar no nível Brasil. O Pernambuco. Fato. Aqui no Nordeste. A gente está um pouquinho atrás ali do Ceará. Talvez você tenha números melhores em relação ao crescimento econômico. Mas somos ainda um estado de referência nacional. E equalizar isso com outros estados feitos em São Paulo. Trazendo grandes empresários para mostrar que estamos em sintonia. Enaltece e melhora para todo mundo. Acho que uma frase que você sempre gosta. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então quando todo mundo se ajuda. Todo mundo vai exufruir com isso também. Eu queria saber a você do seguinte. Visão de futuro. Quais são os próximos passos do Experience Club Nordeste? Já dei um spoiler aqui da estrutura no Ceará, em Fortaleza. Tendo um executivo, uma gestão lá direta. Para ter uma agenda mais ampla. Mas pensa também em expandir para outros estados. O que a gente pode esperar? Ou o que os membros, já que já fazem parte, podem esperar? Nos próximos passos do Experience Club Nordeste. A gente já entendeu que não adianta muito colocar liderança na Paraíba, Maceió, Segipe. Porque acaba concorrendo muito entre si. E as próprias lideranças empresárias nacionais concorrem com a agenda delas. Então a gente teve que escolher quem são as capitais econômicas do Nordeste. Para dar vazão e dar atenção. E a atenção que é dada é a mim com Pernambuco, Ceará. E agora uma liderança que vai ser colocada até o mês de junho. Para assumir uma posição de destaque no Ceará. Que é uma pessoa de reconhecimento social. Que faz parte do ambiente empresarial. É um empresário de sucesso. E que vai conduzir isso lá. Eu acredito que isso faça com que a gente dobre o tamanho de trabalho do Experience. Porque aí a gente vai ter um outro estado que é maior que o nosso, economicamente falando. Apesar de eu não amar Pernambuco, ser pernambucano e defender Pernambuco ou a Faria Lima. Eu preciso dizer que os números não mentem. Os resultados falam por si só. É uma pena que eu criei que fosse aqui. Mas eu acho que os governos passados até são em parte culpados. Por nós perdermos o protagonismo. E o empresariado muitas vezes também. Por focar muito numa geração de receita. E menos reinvestimento nas companhias. Eu acho que empreender menos. Eu falo, pensa muito na produção e esquece a inovação. A inovação. E aí o reinvestimento em inovação. Contratação de executivo. Avança em governança. Todo ano eu levo um grupo de empresários para o Guarujá. Que é um fórum que a gente faz anual. O Fórum Senhor Brasil. Que esse ano vai acontecer na Praia do Forte. E eu tenho levado nos últimos três anos 30 casais daqui. 30 casais ou 30 duplas, tá? Não marido e mulher. 30 duplas. Às vezes vai filho. E nessas duplas que eu levo são 30 empresas. Geralmente eu levo as principais. E é um fórum que reúne o PIB brasileiro. Os altos executivos vão. E é impressionante como as pessoas comentam lá. Que o Ceará avançou com uma governança muito intensa. Investimento em altos executivos. Em preparação das pessoas lá fora. Principalmente das famílias. E das pessoas que conduzem os negócios. E o dono se blindar um pouco com a estrutura de governança corporativa. Por isso que eu e o Boris Berenstein. A gente pensou junto em construir o Family Day. Que é um evento no ano de inspiração. Para inspirar as famílias na necessidade de discussão disso. Em virtude da gente entender que Pernambuco, se avançar nesse tema. A gente vai ter nos próximos 30 anos um outro ambiente. Que foi um ambiente que o Ceará investiu lá atrás. De alta governança. E que hoje cola os frutos. A quantidade de IPOs que nós temos no Brasil. A quantidade de grandes companhias. De produtos campeões nacionais. Quando você pega Pernambuco, você tem Baterias Moura, Raimundo da Fonte. Grupo Brenan. Entre outros que tem um destaque nacional. Que as pessoas olham e veem em Pernambuco no mundo. E no Brasil. Mas por que a gente não tem o dobro, o triplo disso? Que no caso do Ceará, eles tem o dobro, o triplo disso. Porque eles não tem a quantidade de empresas grandes como nós temos. Mas eles tem uma quantidade pequena de empresas muito gigantes. Então você consegue observar Três Corações. A Pivida. Pague Menos. J. Macedo. M. Dias Branco. Você vê meio que grandes conglomerados em uma quantidade absurda. E Recife você vê muito mais empresas maiores. O Experience Club atuando aqui. Ele tem muito mais capacidade de crescimento. Porque você tem muito mais empresas maiores. Mas ao mesmo tempo o impacto que a economia cearense tem no Brasil é interessante. Por que eu estou falando tanto disso? Porque eu lidero uma plataforma aqui e lá. Então é necessário que haja sempre essa reflexão. Que é uma reflexão não de crítica, mas é uma reflexão de provocação. Provocativa. Até porque para que tenhamos o equilíbrio. O Nordeste tem que crescer como um todo. E são as três principais capitalistas. Salvador, Recife e Fortaleza. E hoje Recife e Fortaleza está de fato nessa briga de bancão. E é uma briga saudável, claro. Mas a gente não pode deixar ficar atrás. Então o próximo passo, então. Visão de futuro seria essa. Da entrada do Experience mais forte. Uma agenda sendo bem construída. Lá para o estado do Ceará. Mas e para você? O que você ainda vai fazer em futuro? O que você pretende fazer que ainda não fez? Olha, eu construí um projeto que está dando certo. Que é um projeto onde hoje eu estou como embaixador de oito marcas. Que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Mas eu não tinha tempo que eu estava montando o Experience Club. E aí eu sempre fui convidado pelas pessoas para tentar fazer. As pessoas me chamavam querendo pagar um salário para eu ser executivo comercial. E eu não podia. Porque eu não dei um tempo para isso. Não dá para levantar essa bandeira. E aí eu entendi que eu precisava criar um trabalho. onde eu representasse algumas marcas nas demandas que ela precisa que eu possa representá-las. E aí com esse advento, não de tranquilidade, que eu não vivo em tranquilidade, mas de má expansão do clube e, enfim, de constância das lideranças ali e o negócio organizado, eu consegui entender que eu tinha um pouco mais de tempo para investir em algumas outras coisas. E aí eu fechei o meu primeiro contrato de embaixador, que é como se eu fosse conselheiro da empresa, mas eu não estou no conselho dela. Eu sou conselheiro de outras áreas para ajudar essa empresa em outras coisas. Então, por exemplo, o ícone da visão do Álvaro Dantas, oftalmologista, ele está expandindo para São Paulo. E o doutor Álvaro confiou a mim o desafio de apoiá-lo para levar a marca do ícone para a alta sociedade paulistana e ser visto pelos executivos locais. Então, a contratação de um APA, de uma agência, a realização de eventos do ícone lá, colocar o ícone na sua inauguração, levar influenciadores poderosos, levar empresários poderosos no ícone, fazer com que o ícone seja conhecido, é uma responsabilidade também minha. E aí, eu carrego isso com muita responsabilidade, de ser embaixador do ícone. E além do ícone, outras empresas que eu tenho um papel, de colocar o Mentory Bank, que é uma empresa de folha de pagamento, de gestão de folha de pagamento, mais próximo em Pernambuco, então eu tenho apresentado ele a grandes grupos, colocar a Bidweb no centro com reuniões da Faria Lima, como eu tenho feito com Flávia Brito. Então, eu entendi que eu poderia ser um consultor de várias marcas, sem atrapalhar o meu tempo do Experience Club. E aí, hoje eu tenho nove consultorias que eu apoio, direta, e que não deixa de ser um projeto audacioso, porque são nove marcas. Onde eu represento hoje Cyber Security, Saúde Oftalmológica, Real Store Português, um trabalho de branding que eu comecei ontem, Rio Ave, que é o meu parceiro oficial de Real Estate, onde eu dou uma consultoria de imagem e de trabalho em redes sociais, e também de eventos. E também um hospital de saúde mental, que é o Hospital Virtude, onde a gente fala de saúde mental e emocional. Eu entendi que existiam vários setores que eu poderia ocupar, então eu não trabalho com nenhuma outra marca, do ponto de vista de pessoa física, que não sejam essas. Acaba que você abre exclusividade para essas marcas também. Para essas marcas e eu traduo para elas. Então você vê no meu Instagram. E volta mais uma vez, a sua essência como um hub, um cara de conexões mesmo. E geração de oportunidade. E geração de oportunidade. E está linkando essas marcas com novas oportunidades, linkando elas entre... E são várias necessidades específicas. Uma precisa de reuniões com presidentes de empresas, uma precisa de reuniões com CFO, uma precisa de reuniões com CAH, com diretor de RH, uma precisa de um trabalho de branding para ser conhecido na sociedade local, uma precisa ser conhecida na cidade paulistana, por isso que eu passo mais tarde do mês lá. Um precisa ser conhecido, um não quer ser conhecido, nem quer reunião. Mas ele quer fazer um trabalho institucional, de posicionar algum produto, e que meu nicho perceba isso. E aí eu, cada um, eu tenho uma estratégia. E sabe quem foi que me ajudou a pensar tudo isso? Niz Anguanais. Por quê? Ele faz isso, e ele disse a mim, você tem uma oportunidade aqui incrível de ajudar essas marcas em várias coisas, porque você tem um chuveiro de oportunidade. Você não pode ficar só no Experience fazendo esse trabalho. Você precisa ajudar essas empresas paralelo também. E ser um personagem de construção de narrativas. Aí foi quando eu... É um trabalho que você faz através do Experience ou pessoa física? Pessoa física. Pessoa física. Isso é muito bom. E tá dando certo, né? Tem dado certo. Então você perguntou do André, aí esse é um desafio. Isso aí. Muito bacana. Como é seu momento de conexão com Deus? Você segue algum mantra? Alguma reflexão diária? Oração? Como é que você se conecta com o divino? Eu oro todas as noites, e durante o dia eu tô sempre com a cabeça pensando o que é que eu posso fazer que eu possa ajudar as pessoas e que seja instrumento de Deus na vida delas, né? Eu não posso ser hipócrita e dizer que isso acontece toda hora, porque nós somos seres humanos e vivemos numa sociedade materialista, onde às vezes a nossa cabeça sai do lugar, né? E a gente não consegue estar sempre conectado com o espiritual. Mas como eu tenho uma criação cristã e evangélica e passei por muitas dificuldades e sei o que é perder e ganhar, perder e ganhar, ser despejado, não poder pagar algo e ter que vencer de novo e perder e ganhar de novo, eu passei por isso várias vezes, dos meus 15 até aqui, eu sempre recorri a Deus nesses tempos difíceis, inclusive a pandemia que ele me abençoou me dando estratégia, criatividade para que eu criasse ideias, negócios, iniciativas e que eu pudesse prosperar por talento, mas porque ele desenhou a estratégia. Então essa é a minha maneira maior de conexão com Deus. E aí até vem nessa questão de melhorar a estratégia de você executar, né? Executar. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que são boas, mas que ainda talvez não tenham se encontrado, não enxergaram o seu próprio propósito, mas que não atuam, né? As pessoas têm muitas ideias, ideias todo mundo tem, mas o diferencial da ideia para outra... Tem muitos idealizadores, mas não são fazedores. Fazedores, a gente está precisando de fazedores. E aí a gente precisa de fazedor, mais do que idealizador. Porque até ideia a gente até consegue com outra pessoa e pede ajuda, a pessoa te dá. Mas é melhor você ser um fazedor de uma ideia que alguém te ajuda, do que você só ser um cara que tem ideias e não faz. É melhor ser um reprodutor de algo que nem é teu, para construir, pelo menos você está construindo alguma coisa, do que o cara que só fica pensando. E tem gente incrível, pensadora, que acaba enriquecendo e ajudando os outros, mas nunca faz bem assim mesmo, porque não tem a coragem de ir lá fazer. Tem medo. E como é que você lida com esse sentimento do medo, da frustração? Eu não tenho medo. O medo que eu tenho é de não vencer. Porque todo mundo tem que ter esse medo. É, claro. Eu não tenho. Você tem o controle dele. Eu não tenho. Você consegue sobressair. Eu sei que pode dar até errado. Mas a minha tentativa de fazer dar certo, ela já foi suficiente. Então, quando a gente tem a capacidade de saber que a gente vai com toda a força, mesmo que dê errado e mesmo que não aconteça, você fez o máximo que você podia fazer. Então, acaba dando certo. Então, acaba dando certo de alguma forma. Porque, às vezes, dá certo. Internamente para você. Às vezes, dá certo. Não quero ser a Dilma Rousseff falando dessa forma. Às vezes, dá certo. É dar errado. E eu já vi isso várias vezes, que quando algumas coisas deram errado na minha vida, é porque outra deu certo, porque aquela tinha que dar errado mesmo. E aí, eu entendi depois, no quebra-cabeça da vida, que é, inclusive, uma decisão divina, que Deus não quer que aconteça aquilo. Então, ele faz dar errado para dar certo. Mas o que eu queria dizer a você... Nós somos muito imediatistas, né? A gente tem que ter certo de imediato. Tem que ter... E a construção, né? Olha a quantidade de pessoas que desde os meus 22 anos que eu montei lá o Líder Futuros, eu cheguei para mim e diz assim, ah, mas você está fazendo negócio? Está fazendo lobby? Está vendendo empresa? Está intermediando? Está ganhando comissão? E eu sempre assim, nesse meu tom, que você me conhece há muito tempo, sabe que eu sempre fui assim? Eu olho para a pessoa e eu digo, veja, eu não tenho ansiedade com nada. É claro que eu estou fazendo negócio. Mas ninguém tem que estar sabendo do que eu estou fazendo. Eu não tenho que estar saindo por aí dizendo que vendi um hospital, que vendi uma empresa, que traiu-se um fundo. Eu não tenho que estar falando isso. Somente porque na condição que eu exerço de liderança empresarial, eu nem deveria fazer com que as pessoas soubessem que eu vendo e compro... Que eu vendo algo para alguém e eu faço outro comprar algo de alguém. Eu preciso estar na minha posição exatamente onde eu estou. E demonstrando seriedade e demonstrando equilíbrio, sensatez e menos ansiedade possível. Porque ninguém gosta de gente ansiosa. Olha, as pessoas não gostam de quem fica ligando toda hora, enchendo o saco, avançando o sinal, grudando, abraçando demais a pessoa. Ninguém gosta de gente grudenta. E que fica meio que usando todo mundo. As pessoas gostam de pessoas que agreguem valor, que ajudem as outras, que abençoem as outras com os talentos que elas têm. E que elas sejam inspiradoras. Então, uma decisão que eu tomei na minha vida foi passar dez dias por mês aqui na cidade onde eu vivo, onde eu tenho minha residência, onde eu tenho minha mulher, onde eu tenho minha cachorra, onde eu tenho os meus... Onde vai casar. Onde eu vou casar, onde eu tenho os meus desafios. Aqui é a minha cidade. Mas não é que aqui é a minha cidade que eu tenho que morar há 30 dias aqui. Então, eu tomei uma decisão dois anos para cá de viver 20, 15 dias fora daqui, seja em São Paulo, seja em Nova York, seja em Zurique, seja em Miami, seja onde for, onde eu estou sempre indo. A Austin, Texas. Eu faço essas viagens todo ano de trabalho e de direcionamento, de posicionamento corporativo. Explica um pouquinho mais sobre isso. Você tem as agendas já dos eventos corporativos também internacionais. Eu estou em São Paulo e eu tenho as agendas internacionais. Você também cria a sua própria agenda também. E eu crio minha própria agenda. Então, o que é que eu observei? Todo ano, obrigatoriamente, eu preciso ir ao Silicon Valley, onde a Natália e a minha esposa levam as pessoas lá no mês de julho. Eu vou no First of the Year em Nova York, em maio, para homenagear a pessoa do ano, que esse ano é Alexandre Birma, ano passado fez volta a cháuca da Suzano. É o evento empresarial que reúne o PIB brasileiro todo. Então, é lá onde eu trago os meus speakers, é lá onde eu me relaciono, é lá onde eu tomo café nos hotéis onde eu encontro eles. É lá onde eu vou para os eventos de bancos e eles estão me vendo e vendo que existe um embaixador empresarial de Pernambuco para o Brasil. Eu vou todo ano para a Austin, onde a gente leva um grupo do Experience Club. Esse ano foram 200 pessoas que a gente levou, que é o maior evento de inovação e entretenimento e música do mundo, que é o South by Southwest, S.S.W., que acontece em Austin, Texas. Então, mês de março eu tenho que estar lá. Você já bloqueou a sua agenda para o ano que vem? Já bloqueei. E o ano que vem eu estou lá. Eu vi no seu Instagram hoje, inclusive. Em maio eu estou indo há quatro anos já nesse Person of the Year. Eu sempre me encontro nas feiras de inovação que eu encontro oportunidade e eu vou. Viagens da Amazon, onde eu sou também um personagem de embaixador da AWS, da Valco, então eles me convidam e eu vou para os eventos do ABC da Amazon. Então, eu tenho naturalmente, obrigatoriamente, já em torno de seis agendas internacionais que eu preciso fazer todo ano. isso já me faz a necessidade de não estar em Recife todo mês. E aí, eu preciso estar em São Paulo duas semanas por mês porque eu tenho uma atuação no Experience Club de apoiar lá e eu também não vou conseguir trazer os patrocinadores que a gente tem aqui, nem os espículos que a gente tem se eu não estiver na cidade deles. Então, Rodrigo, foi uma necessidade de globalização. Eu falei isso quarta-feira no meu discurso no evento com o Rubens Ometo, a governadora subiu no palco na hora e a primeira coisa que ela disse no discurso foi o André Farias falou que passa dez dias por mês aqui e eu gostaria de dizer a vocês que mesmo sendo a governadora e tendo que estar aqui só esse ano eu fui 20, só nesse, desde que eu assumi o mandato eu fui 29 vezes a Brasília. Então, a própria governadora também tem que fazer a mesma coisa que eu porque qualquer pessoa que quer agir para a cidade tem que estar mais fora do que dentro porque quando está dentro está produzindo. Eu aqui em Recife infelizmente eu não tenho mais o tempo que eu tinha para ficar tomando vinho com meus amigos toda hora. Eu não consigo mais estar aqui no Afaiate tomando uma cerveja porque eu estou sempre fora e quando eu estou aqui eu estou dando um jantar para o empresário e esse momento relax você tira férias eu tenho eu tenho mais relax você viaja também esse momento relax eu tenho tido uma relax na minha casa eu estou evitando ficar fora de casa porque quando eu estou fora de casa eu geralmente vocês querem que eu fique trabalhando então eu estou no restaurante estou vendo meus clientes eu prefiro fazer meu relax na minha casa e convidar meus amigos para estarem comigo ou ir na casa dos meus amigos porque nos lugares restaurantes eu sinto que as pessoas já me chamam para alguma oportunidade de algum negócio então acabou que se tornou inconveniente para mim ficar indo um jantar em restaurantes em Recife porque as pessoas não deixam a gente em paz mas isso é bom onde ele encontra já em São Paulo não em São Paulo eu estou sempre em São Paulo eu consigo relaxar mais porque eu trabalho durante a semana e no final de semana eu consigo curtir porque lá eu consigo estar em paz e ao mesmo tempo eu estou gerando oportunidade é, como é uma cidade bem maior, claro até a questão de gastronomia lá em São Paulo você consegue até fugir dos holofotes principais eu sei que aqui eu vou encontrar até potenciais clientes, parceiros, amigos eu vou para outra região agora eu treino todos os dias não deixa de ser um relax todo dia eu tenho minha corrida minha musculação eu treino todos os dias seja de manhã na hora do almoço ou à noite eu vou arrumar alguma hora que bom André, a gente está chegando na nossa reta final assim, eu estou adorando conversar com você feliz com essa agenda que encaixou também a gente nem falou a gente já vem há um bom tempo mais de um ano mais de um ano querendo trazer o André Farid para conversar com a gente aqui eu tenho um carinho enorme para você saber disso eu já entrevistei para um outro canal que eu tenho em 2016 foi bom de memória não sabia a data não é, 2016 primeiro ano do lead lá no La Cozinha você me entrevistou ali do lado do La Cozinha foi, foi a gente está lá no YouTube eu vou botar o link aqui também para quem quiser ver um pouquinho da trajetória também acompanhar foi bem bacana lá no Tato que é de sucesso e muito feliz de estar aqui no Podcast Mesh por ter toda essa experiência e de certa forma eu lhe agradecer também pelo trabalho que você está fazendo no desenvolvimento da nossa região não é só no nosso estado de Pernambuco também no estado agora de Ceará mas da nossa região como um todo porque precisamos disso de aglutinar de juntar de somar de buscar esses empresários para poder pensar no social na integração na inovação no desenvolvimento porque todo mundo está ganhando quanto mais as empresas crescem mais empregos são gerados os melhores serviços são prestados é uma cadeia que todos são beneficiados e você tem um papel importante nisso como embaixador das marcas que você representa como CEO do Experience Club que vem fazendo um trabalho exemplar e como pessoa também você é uma pessoa que é muito banquista como você bem disse agora não consigo nem ir para um restaurante jantar em Recife porque quem lhe encontra já pensa numa oportunidade num link numa conexão já lhe pede algum contato já lhe oferece alguma coisa tem pessoas que chamam a gente porque gostam da gente e isso é bom tem aquelas que não é que elas gostam da gente é que elas querem alguma vantagem então elas você já consegue já mapear quem é quem já mas é por isso que eu digo a você aqui em Recife eu falei isso no último podcast que eu fiz para a Renatinha Moura e eu disse a ela Renata Moura eu disse Renata hoje é minha meu lazer dia de sexta-feira e sábado quando não tem algum casamento amanhã a gente tem um casamento de um irmão nosso de um amigo nosso mas hoje sexta-feira agora por exemplo para onde eu vou para minha casa jantar que eu chamei amigos para ir lá ou se eles me chamarem eu vou ou se não eu vou para o Lechefe que é onde eu gosto que é o meu refúgio quando eu estou em Recife sexta-feira sábado eu vou para lá que é o lugar onde me dou bem porque eu pego minha mesinha com meus amigos e me dou bem em São Paulo eu tenho mais capacidade de liberdade porque aqui as pessoas realmente elas ficam elas ficam conversando com vocês então eu já perco uma hora uma hora e meia eu já tentei mas não dá eu perco uma hora se eu fui me levantar tem que ter equilíbrio e Natália minha mulher quer curtir e não consegue curtir claro equilíbrio é tudo então eu gosto de recepção domiciliar que bom reta final eu queria saber de você uma frase citação ou pensamento que você gosta e que você poderia compartilhar com quem nos escuta e nos vê não tenha medo de criar e de realizar a tempestade faz o marujo mas a gente é provado principalmente nos momentos de abundância e prosperidade que aí a gente é provado a vai ficar na zona de conforto querendo se manter como tá porque tá bom ou vai querer dar o pulo do gato então o momento que eu acho que o empresário que tem sucesso precisa enxergar é ele vai ter que olhar para o futuro sem tá olhando o céu de brigadeiro ele precisa voltar ao day one é o dia um isso é bom então para você que já tem muito sucesso no que você faz muita relevância e construção é volto pro dia um e pra você que está na fase de construção de relevância que vai chegar a esse momento não tenha medo e não desista isso aí muito bom e pra encerrar o podcast tem o jargão que é o lado bom da vida eu queria saber por André Farias qual é o lado bom da vida estar com as pessoas leais que sempre estiveram com você e não vão deixar você independente de onde você vá se for pro inferno elas não vão pro inferno com você não elas vão te tirar de lá ou elas vão te ajudar a que haja menos fogo maravilha eu aprendi a valorizar isso hoje em dia obrigado Rodrigo pelo carinho quem quiser lhe seguir nas redes sociais quais são as arrobas que ele encontra André Farias andré 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 espero que você convide e convide nossa página Experience Club também no Instagram e nosso site que tem muito conteúdo bom e tem 150 resenhas de livros lá autorais feitos pelo nosso time editorial excelente esse link também está aqui na descrição desse áudio e desse vídeo e convido vocês a seguirem o André seguirem também o Experience Club Nordeste e também passarem a divulgar esse podcast para alguns amigos empresários as pessoas que estão aí contribuindo também para o desenvolvimento do nosso ecossistema de empreendedorismo André mais uma vez obrigado já sabem nos seguir no arroba Heavy Mench e também aqui pelo Youtube e Spotify a todos fiquem com Deus e até nosso próximo episódio valeu você ouviu mais um podcast Mench siga-nos nas redes sociais compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo e até o próximo e até o próximo